Denis Xavier, o designer dos artistas A gente tá em tempo de se divertir, de sair, de curtir, não se apegar Às vezes eu penso que é melhor parar aqui, mas dá vontade só de te olhar Será que tá certo ficar assim desapegado mesmo? Prova no despejo, dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo ficar assim desapegado mesmo? Prova no despejo, dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Isso é pegada de maqueiro, isso é João Gomes e Vitor Fernandes Eu sei que te deixei confusa, cê não tá maluca, pode acreditar Não quero inventar desculpa, sumo minha culpa se eu te fiz chorar A gente tá em tempo de se divertir, de sair, de curtir, não se apegar Às vezes eu penso que é melhor parar aqui, mas dá vontade só de te olhar Será que dá certo ficar assim desapegado mesmo? Prova no despejo, dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo ficar assim desapegado mesmo? Prova no despejo, dá pra combinar No final do rolê cê vem me encontrar Pra gente se amar Obrigado, meu menino Deus te abençoe Oh, Deus te abençoe Oi 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 São dois corações, me escondo o sentimento me dando um sorriso Não quero seu amor Me dê só um momento, é disso que eu preciso É só Você vir aqui me acompanhar E quebrar esse gelo que tem dentro do seu coração Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Muita pretensão Nós dois seu colchão Bagunça esse vaqueiro com seu olhar castanho É uma alucinação Se faz eu acho bom Até parece que eu tô vivendo um sonho É só Você vir aqui me acompanhar E quebrar esse gelo que tem dentro do seu coração Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Pra dançar colado Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Vou trocou na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo o Tarcísio Quando bate a saudade Veio as mensagens E a porta dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas se eu bloqueio de tudo na vida dela Só essa proteção de tela E tome cana na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você de vez da minha vida E toda vez que eu lembro de você de vez da minha vida Quando bate a saudade Quando bate a saudade Veio as mensagens E a porta dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas se eu bloqueio de tudo na vida dela Só essa proteção de tela E tome cana na minha goela Quando bate a saudade Veio as mensagens E a porta dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas se eu bloqueio de tudo na vida dela Só essa proteção de tela E tome cana na minha goela E tome cana na minha goela Vai dar a pegada, Dudu, mãe, de esquerda, de esquerda Isso 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 E não tem ACS Hans, quartilha de vaquejada Sejam bom, Zalu Salzinho Levanta cedo e fala puta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho assim pra correr em todo canto Humildade é disciplina, dois sermão que mãe deu Eu tenho assim, meu cavalo já tá pronto em cima da cela Eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Eu tô perdido na surrada e uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sim, nem a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo Se é minha sim, nem a força da natureza Tenha sem a certeza vou dar conta de estar Eu vou, eu vou rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Alô, Geraldinho, parteira do Estrela As pais na vaqueiro mandou Estrada do vaqueiro Vaqueiro na cela Que ajuda o vaqueiro aqui Show! Levanta cedo pra labuta Que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus pra no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade, a disciplina, dois sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto E em cima da cela eu mostro que eu mereço o meu troféu Eu vou, eu vou rolar na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Eu tô perdido nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sim, nem a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo Se é minha sim, nem a força da natureza Tenha sem a certeza que eu dou conta disso Eu vou, eu vou, vamos lá Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar A lua ria é pistada de vaquejada Meu irmão Rinhão, bora pra la feitosa Dênis Xavier, o designer dos artistas Isso é Vitor Fernandes Faz uma semana que eu não deito na minha cama Pra não lembrar da gente fazendo amor E nesses sete dias Bebi tudo que eu podia Tentando embriagar a minha dor Quem vê meus stories pensa que eu tô bem Assim eles pudessem ler a minha mente Tô saindo, bebendo, beijando, lembrando da gente Quando digo que te esqueci E o fim foi a melhor saída Coração no meu peito, vida é mentira É mentira, é mentira Que se eu tiver tudo que eu tô curtindo a minha vida Saudade na hora, é vida, é mentira É mentira, é mentira E faz uma semana que eu não deito na minha cama Pra não lembrar da gente fazendo amor E nesses sete dias Bebi tudo que eu podia Tentando embriagar a minha dor Quem vê meus stories pensa que eu tô bem Assim eles pudessem ler a minha mente Tô saindo, bebendo, beijando, lembrando da gente Quando digo que te esqueci E o fim foi a melhor saída Coração no meu peito, grita É mentira, é mentira, é mentira Que se eu tiver tudo que eu tô curtindo a minha vida Saudade na hora, é vida, é mentira É mentira, é mentira Olha o VF apaixonado Olha o VF apaixonado Sei lá Do jeito que você me muda É diferente Se entrar na minha mente Sei lá Do jeito que você me beija Eu penso que é pra sempre Eu gostei de quem mente Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio A cama é quente Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Porque eu gosto de problemas Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você Porque eu gosto de problemas Se não for para dar treta minha boca nem beija Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio Quando o coração é frio A cama é quente Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Porque eu gosto de problemas Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você Porque eu gosto de problemas Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problemas Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problemas Se não for pra dar treta minha boca nem beija Se não for pra dar treta minha boca nem beija Isso é João Gomes Eu ouvi você dizer que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Ouvindo você falar que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes sabendo que pode ficar à vontade Amor diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem, larga tudo e vem me dar a mão Amor diz pra mim que tá tudo bem Tá tudo bem Esquece teus problemas e vem, larga tudo e vem, larga tudo e vem me dar a mão Tapa de explosões, fora as caixas de sal Isso é João Gomes A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Ouvindo você falar que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes sabendo que pode ficar à vontade Amor diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem, larga tudo e vem me dar a mão Amor diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem, larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Amor diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem, larga tudo e vem, larga tudo e vem me dar a mão Amor diz pra mim que tá tudo bem Que tá tudo bem Esquece teus problemas e vem, larga tudo e vem, larga tudo e vem me dar a mão Estudio no canal Estudio ar in principle Boa e a glória no compositor moral Boa avant, ateliê da voz De filhê do pegada de raquete Vai, 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 ele me filhê Eu vou rir do você, de filhê Tomara que a vida de solteira te faça feliz Tomara que você encontre cara que tu sempre quis Tomara que não bata a saudade E que não dê vontade de ligar Tomara que você não quebra a cara e queira voltar Porque se não se arrepender, vai ficar feio pra você Tu vai querer voltar e eu não vou te socorrer Porque se não se arrepender, vai ficar feio pra você Tu vai querer me agama e ela não vai te querer Boa sorte pra você Eu tô torcendo com você Tomara que a vida de solteira te faça feliz Tomara que você encontre o cara que tu sempre quis Tomara que não bata a saudade E que não dê vontade de ligar Tomara que você não quebra a cara e queira voltar Porque se tu se arrepender, vai ficar feio pra você Tu vai querer voltar e eu não vou te socorrer Porque se tu se arrepender, vai ficar feio pra você Tu vai querer me agama e ela não vai te querer Com boa sorte pra você Eu tô torcendo com você Isso é Vitor Fernandes Em nome da minha top 10 verde, seu Tarcísio do Acordeão, viu? Tô diferente do igual A dor mais doída foi na despedida ao vê-la me deixar Quem ama nunca esquece, mas o tempo passa e faz tudo mudar E nunca mais da vida eu vou amar alguém tanto assim Que brinque com o amor que não me dê valor e tenha dó de mim Que brinque com o amor que não me dê valor e tenha dó de mim Essa última vez que você me fez o que amor quer doar E o meu coração tomou a decisão de nunca mais amar E o meu coração tomou a decisão de nunca mais amar A dor mais doída foi na despedida ao vê-la me deixar Quem ama nunca esquece, mas o tempo passa e faz tudo mudar Quem ama nunca esquece, mas o tempo passa e faz tudo mudar E nunca mais da vida eu vou amar alguém tanto assim Que brinque com o amor que não me dê valor e tenha dó de mim Que brinque com o amor que não me dê valor e tenha dó de mim Essa última vez que o que você me fez o que amor quer doar E o meu coração tomou a decisão de nunca mais amar E o meu coração tomou a decisão de nunca mais amar Bota na pegada, Nuno ali Alô, Lucão, delas Chama Denis Xavier, o designer dos artistas Isso é pegada, pegada de baquilo Você podia ter caprichado bem menos no vídeo Podia ter pegado R na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá Porque eu dei pra você Tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é café, ainda é o que? Do beijo da morena Se na balada eu dera Não faltou esquema Opa da morena Do beijo da morena Pegada de baquilo Você podia ter caprichado bem menos no vídeo Calma, amor Calma, amor Calma, amor Tem pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá Porque eu dei pra você tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é cafeína, é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada, não faltou esquema, culpa da morena Tenha calma, morena Tenha calma, morena Você não era assim Isso é pegada, pegada Puspa, ativa Eu sei que aqui também tem muita galega Se eu não conseguir dormir, não é cafeína, é culpa da galega Do beijo da galega Se na balada eu zera, não faltou esquema, culpa da galega Tenha calma, galega Não importa se é lula ou se é morena Mexe com o coração do vaqueiro Eu digo vai, 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 vai Todas essas noites que você me deixou chorar Cansei de ser um trouxa e aprendi Na balada também Eu digo vai, vai, vai Você vai me pagar, viu Valeu, cansei de ser um trouxa e aprendi Na balada também Joga na pegada Joga na pegada, vai É na pegada do gorilho se ala Eu vi você ficando com outro cara e eu beijei outra Eu beijei a boca dela como antes Eu beijei sua boca Eu sou a ostentação Ajo com maldade só De meu coração Sendo um otário que devia de ilusão Dessa vez não tem perdão Canta meu, Jico, vai Vai Todas essas noites que você me deixou Cansei de ser um trouxa e aprendi Na balada também Eu digo vai, vai, vai Esqueira A balada é doce que você me deixou Cansei de ser um trouxa e aprendi Você vai me pagar, viu Vai me pagar Vai Na balada também É na pegada do gorilho se ala É na pegada do gorilho se ala Eu vi você ficando com outro cara Não vale nada, viu Beijei a boca dela como antes Eu beijei sua boca Benção e ostentação E eu sendo um otário que devia de ilusão Eu era um otário Eu era, não sou mais Eu digo assim Vai, vai, vai Você vai me pagar Todas essas noites que você me deixou Cansei de ser um trouxa e aprendi Na balada também Eu digo vai, vai, vai Esqueira A balada é doce que você me deixou Cansei de ser um trouxa e aprendi Na balada também Cansei de ser um trouxa e aprendi Na balada também Isso é pegar de banheiro E já mais vamos, já mais vamos Já mais vamos, já mais vamos Escuta o que eu vou falar Dessa vez vai me escutar Como por esquecer do nosso juramento Você me iludiu demais Levou toda a minha paz Você me fez acabar o relacionamento E hoje eu tô cheio de saudade Cheio de aiva, cheio de vontade Eu não sei como é que eu pude ter essa coragem De largar por aventura uma família e uma cidade O que eu fiz foi pecado E eu e muita gente saio machucado Se eu te conheço bem Sua nova vítima tá com você do lado Mais uma nebra, sua coleção de atalhos Que vai cair naquele golpe E só você quem faz Que é gostoso demais Tá tocando o paredão no seu coração, viu? E hoje eu tô cheio de saudade Cheio de aiva, cheio de vontade E eu não sei como é que eu pude ter essa coragem De largar por aventura uma família e uma cidade O que eu fiz foi pecado E eu e muita gente saio machucado Se eu te conheço bem Sua nova vítima tá com você do lado Mais uma nebra, sua coleção de atalhos E vai cair naquele golpe Faz que é gostoso demais Sua nova vítima tá com você do lado Mais uma nebra, sua coleção de atalhos E vai cair naquele golpe E só você quem faz Que é gostoso demais E só você quem faz E só você quem faz Consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama E sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo Pensando no que cê vai fazer Ouvindo você falar Que quando eu não te chamo Cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante Cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato Eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes Sabendo que pode ficar à vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Tá tudo bem Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Tapajós, produções Poroscagem, sal Isso é João Gomes Duvido você ver Que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama E sem morrer no meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo Pensando no que cê vai fazer Ouvindo você falar Que quando eu não te chamo Cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante Cê não quer me visitar Eu não quero ser o cara chato Eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar ao Brasil Sabendo que pode ficar à vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que tá tudo bem Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Estudar em Nimeiros Boi a glória No composto moral Boralã, ateliê da voz Pegada de vaqueiro Ai, 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 ai Ele, me dá a mão Eu duro e você viveu Olha o briseiro no ar Quem diz que eu não quero voltar contigo Não sabe o quanto eu estou perdido Valeu Por me lembrar que ainda sou todo seu Por me lembrar que ainda te amo E te deixar por engano, engano Quatro da manhã A saudade foi te aperrear E o meu eu embriagado Te aceitou desesperado Quatro da manhã A saudade foi te aperrear E o meu eu embriagado Te aceitou desesperado Isso é bito pra nós Quem diz que eu não quero voltar contigo Não sabe o quanto eu estou perdido Perdido, valeu Perdido, valeu Por me lembrar que ainda sou todo seu Por me lembrar que ainda te amo E te deixar por engano, engano E te deixar por engano, engano Quatro da manhã A saudade foi te aperrear E o meu eu embriagado Te aceitou desesperado Quatro da manhã Quatro da manhã Quatro da manhã A saudade foi te aperrear E o meu eu embriagado Te aceitou desesperado Olha o piseiro do arroz Denis Xavier O designer dos artistas Chego em casa Saudade Quento no quarto Saudade Pego meu carro E saio pra rua Saudade Como é que eu faço Pra arrancar do peito A minha metade Esquecer seu beijo E me conformar Com seu lavandolo É meu sonho Meu sonho Aceitar que essa boca Que era minha Já tem outro dono É meu sonho Meu sonho Pra te esquecer ainda Não tô pronto Eu tive em casa Saudade Entro no quarto Saudade Pego meu carro E saio pras ruas Saudade Saudade Como é que eu faço Pra arrancar do peito A minha metade Esquecer seu beijo E me conformar Com seu lavandolo É meu sonho Meu sonho Aceitar que essa boca Que era minha Já tem outro dono É meu sonho É meu sonho Meu sonho Esquecer seu beijo E não me acostumar Com seu lavandolo É meu sonho Meu sonho Aceitar que essa boca Que era minha Já tem outro dono É meu sonho É meu sonho Meu sonho Pra te esquecer ainda Não tô pronto Pra te esquecer ainda Eu não tô pronto Pra te esquecer ainda Não tô pronto WAU LA 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 A application Mistral Alguém me fez, vou desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou, e é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco, eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo quem prometa me amar, mesmo quem prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você, mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Ou se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar pra te amar Alguém me fez, vou desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou, e é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco, eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar, mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você, mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se aí existe amor, se for amor Se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se aí existe amor, se for amor Se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar Tamo junto e misturado, meu amigo, junto, Fernandes Obrigado por participar, meu irmão Tamo junto, meu paraqueiro João Bônus Que Deus o abençoe Chama meu friseiro Alguém me fez Denis Xavier O designer dos artistas O servidor de Fernandes Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não meu valor, o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Eu não quero mais pensar Eu não quero mais pensar Em amar você Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor, o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser feliz E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você E chefe dos verões Sucesso novo, viu? Ninguém fala o nome dela Ninguém fala o nome dela Que perto de mim E aí? O Raquilo com saudades Não aguentou Lágo eu E jurei Te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei dependente Desse coração Covarei Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego de casa Depois de três dias de vacanada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ela A pior parte é Saber que ela não é A pior parte é isso, viu? O cara acordado de manhã Na segunda de ressaca É, Luan A pior parte é o nome dela Aqui tá de ouvir O Raquilo com saudades Não aguentou O cara acordado de manhã E jurei Te esquecer Tirar ela da minha mente Agora virei Agora virei Agora virei dependente Nesse coração Nesse coração Covarei Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vacanada Que ela não tá lá Que ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é quando eu chego em casa Depois de três dias de vaquejada Que ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vacanada Acorda sem ninguém A pior parte é Saber que ela não é É Tarcísio do Acordeão Puxando o Polino Acabem de Campo Sando no Ceará Em nome de Top Eventes Produções Música 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 Mago e Samponeiro Pegada de um vaqueiro Adoro ver a lua cheia assim na madrugada E quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada E eu quero em TV Adoro ver a lua cheia assim na madrugada E quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada Eu quero em TV E o céu e o mar Se parece com você a brilhar E nos seus olhos eu vejo estrelas No teu sorriso vou me lambuzar de batom Amor, adoro ver ela Amar você é tão bom Pegada de um vaqueiro Pegada de um vaqueiro Isso é João Nome Mago e Samponeiro Adoro ver a lua cheia assim na madrugada E quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada E eu quero em TV Adoro ver a lua cheia assim na madrugada E quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada E eu quero em TV E o céu e o mar Se parece com você a brilhar E nos seus olhos eu vejo estrelas No teu sorriso vou me lambuzar de batom Amor, adoro ver ela Amar você é tão bom Amor, adoro ver ela Amor, adoro ver a lua cheia assim na madrugada Se por acaso goste de alguém, chegue nessa pessoa, pode dizer, ó, o céu e o mar se parecem com vocês. São as coisas de Deus, são as duas coisas que eu acho mais maravilhosas desse mundo. Olhe pro céu e olhe pro mar e comparem ela, eles com sua amada, que ela merece esse logismo. E o céu e o mar se parecem com você a brilhar, e nos seus olhos eu vejo estrelas, no teu sorriso me lambuzar de batom. Amor, adoro vê-la, amar você é tão bom. E se você não tiver ninguém pra dizer isso, você é linda, e é o que eu tô dizendo. Oi! Pegando ali, maqueiro, isso é João Gomes. Por favor, pensa na gente, não seja inconsequente. Não sai beijando qualquer boca por aí. Meu coração ainda sente, esse término recente. Você seguiu sua vida e tá feliz sem mim. E é que eu te amo tanto, porra eu te amo tanto. A gente fez tantos planos, e não me fala que é engano. Antes de deitar em outra cama, pensa nesse cara que ainda te ama. Por favor, não beija, por favor, não ama. Por favor, não trança. Antes de deitar em outra cama, pensa nesse cara que ainda te ama. Por favor, não beija, por favor, não ama. Por favor, não trança. E por favor, pensa na gente. Não seja inconsequente. Não seja inconsequente, não sai beijando qualquer boca por aí. Meu coração ainda sente, esse término recente. Você seguiu sua vida e tá feliz sem mim. É que eu te amo tanto, porra eu te amo tanto. A gente fez tantos planos, e não me fala que é engano. É que eu te amo tanto, porra eu te amo tanto. A gente fez tantos planos, e não me fala que é engano. Antes de deitar em outra cama, pensa nesse cara que ainda te ama. Por favor, não beija, por favor, não ama. Por favor, não trança. Antes de deitar em outra cama, pensa nesse cara que ainda te ama. Por favor, não beija, por favor, não ama. Por favor, não trança. E é, é melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é o caminho sem volta Você sabe prender minha boca Sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida Bem que eu queria, viu? É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia E o resto balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco eu caminho sem volta Você sabe prender minha boca Sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara E na vida eu faltei nessa aula São dois corações Me escondo o sentimento Me dando um sorriso Não quero seu amor Me dê só um momento É disso que eu preciso É só Você vir aqui me acompanhar E quebrar esse gelo Que tem dentro do seu coração Meu bem Só liga me chamando E me dizendo Que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando E me dizendo Que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando E me dizendo Que essa noite tem Muita pretensão Nós dois seu colchão Bagunça e seu raquilo Com seu olhar castanho É uma alucinação Se faz eu acho bom Até parece que eu tô vivendo um sonho É só Você vir aqui me acompanhar E quebrar esse gelo Que tem dentro do seu coração Meu bem Só liga me chamando E me dizendo Que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando E me dizendo Que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando E me dizendo Que essa noite tem Pra dançar colado Denis Xavier O designer dos artistas É o V.S. apaixonado Eu sei que é difícil de assumir Que você tá com ele Pensando em mim E tá gastando bem com essa pessoa Depois de ter ficado com a cidade toda E não ter percebido Que o seu lugar é aqui comigo Então não diga que não foi amizada Quando ele tirar sua roupa E tu não sente nada Cê tá amando a pessoa errada Cê tá amando a pessoa errada Tu vai fazer amor Sem sentir gosto Vai perceber Tá no acelada Cê tá amando a pessoa errada Cê tá amando a pessoa errada E amor assim não vale nada Eu sei que é difícil de assumir Que você tá com ele Que você tá com ele E você tá com ele Pensando em mim E tá gastando bem com essa pessoa Depois de ter gastado com a cidade toda E não ter percebido Que o seu lugar é aqui comigo Então não diga que não foi amizada Quando ele tirar sua roupa E tu não sente nada Cê tá amando a pessoa errada Cê tá amando a pessoa errada Tu vai fazer amor Sem sentir gosto Vai perceber Tá no acelada Cê tá amando a pessoa errada Cê tá amando a pessoa errada Cê tá amando a pessoa errada E amor assim não vale nada É um doeste apaixonado O que é que é que é que é que é que é E eu me acordei Sonhei você partindo E sem se despedir foi indo Olha, desculpa, nunca ter falado Quanto você é tão linda Que pra sempre vai ser a mulher da minha vida Depois desse pesadelo Deu pra se tocar Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Você é um gostoso Tem que ser agora Olha, mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Você é um gostoso Tem que ser agora Amanhã pode ser outra história Foi me desculpa se eu me acordei Sonhei você partindo E sem se despedir foi indo Olha, desculpa, nunca ter falado Quanto você é tão linda Que pra sempre vai ser a mulher da minha vida Depois desse pesadelo Depois desse pesadelo Deu pra se tocar Olha, mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Olha, mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso Tem que ser agora Amanhã pode ser outra história É diferente dos rivais Dênis Xavier O designer dos artistas Pegada de vaqueiro Onde é que cê tá? Fala tarde Se vai rolar que eu tô assim Sei que já é tarde, rodei as tardes Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente, opa, tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente, opa, tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô aqui Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas você insiste se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer Fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Bota andamentos, gosto de junho Mega entretenimento Lá, 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 lá É a pegada do vaqueiro Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô aqui Denis Xavier, o designer dos artistas Tá desesperada porque eu não atendo E nem respondo as mensagens Eu vou mostrar pra você O que é sofrer de verdade Eu tô no forró, chamando histórias no meu paredão Com suas amigas descendo, subindo Até o chão, até o chão Pode chorar, chorar, chorar Pode beber, 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 beber Eu vou pegar suas amigas E vou botar pra cá É diferente de tudo Tá desesperada porque eu não atendo E nem respondo as mensagens Eu vou botar pra cá Eu vou mostrar pra você O que é sofrer de verdade Eu tô no forró, chamando histórias no meu paredão Com suas amigas descendo, subindo Até o chão Pode chorar, chorar, chorar Pode beber, beber, beber Eu vou pegar suas amigas E vou botar pra cá Pode chorar, chorar, chorar Pode beber, 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 beber Eu vou pegar suas amigas E vou botar pra cá É diferente Eu vou botar pra cá Me entreguei-o não achei Que minha vida me entreguei-o Não achei-o que minha vida Queria mudar Tô confuso Que o meu mundo Ficou perdido E não quer me encontrar Que ilusão Do coração Se envolver Com a traição Eu vacilei Não fui capaz De revinar Eu fui fraco demais Por onde eu vou Sem teu amor Eu não consigo Já não sei quem sou Sei que é errado Mas é tão lindo Que vou viver Esse amor Proibido Sou louco por você Que ilusão Pro coração Se envolver Já não Em nome de Tiago Mico Sei que é errado Mas é tão lindo Que vou viver Esse amor Esse amor Proibido É tão lindo 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 Vai dar É tão lindo 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 Perfeito Se eu não sou perfeito Ô, ô, ô Tá apaixonado E Zé Guelmel nasceu Meu coração tá fregado Nunca vai ser teu Se eu não sou perfeito Eu não tô nem aí Tá apaixonado E Zé Guelmel nasceu Deixa eu baixar, deixa eu baixo Mas se eu não sou perfeito E desculpa, eu falei pra você que eu não prestava Eu gostaria da bagaceira Se você tá apaixonada, é um problema seu Se eu não sou perfeito, eu não tô nem aí Eu não pedi pra ninguém pra me constar em mim Tá apaixonado, isso é vermelho, é seu Mas na pegada do arrastado, do diferente, Deus igual Eu tô nem aí, eu não pedi pra ninguém Eu gostaria da bagaceira, é um problema seu Deixa eu falar, vai Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar Deixa eu falar, deixa eu falar Eu quero ser um velho que nem roubou E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada A vida que eu vou botar na boiada do jeito que ele estou Sapato e a esfora no lugar Pra começar a brincadeira logo cedo A vida que eu amo é desse jeito Se meu amor não conhece, não eu vou lhe apresentar Se tem vaquejada eu tô no meio E se meu amor não conhece, não eu vou lhe apresentar Eu quero ser um velho que nem roubou E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada do jeito que ele ensinou Por lá quero ver por rolar no chão No caminhão cê vem enrolar comigo Rolando um beijo em seus braços Eu vou sorrindo, larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vivo Rolando um beijo em seus braços Eu vou larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vivo Eu quero ser um velho que nem roubou E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada do jeito que ele ensinou Por lá quero ver por rolar no chão No caminhão cê vem enrolar comigo Rolando um beijo em seus braços Eu vou sorrindo, larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vivo Rolando um beijo em seus braços Eu tô sorrindo, larga tudo e vem correndo Viva essa vida que eu vivo Eu quero ser um velho que nem roubou E viver por amor a vaquejada Já deixei minha senha preparada Que eu vou botar na boiada do jeito que ele ensinou Já deixei minha senha preparada Viva essa vida que eu vou botar na boiada do jeito que ele ensinou Essa eu fiz lembrando de novo na Tones Serrita, Pernambuco Paredão do Gordinho Paredão do Berute Paredinho do Pé Bota pra tocar aí Isso é pegada de vaqueiro Então como está na voz Show! Denis Xavier O designer Os artistas Pegada de vaqueiro Ô Marcos Sanfoneiro Bora minha banda Uma menina me ensinou Quase tudo que eu sei Era quase escravidão Mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos Eu só queria estar ali Junto ao lado dela Eu não tinha onde Mais egoísta que eu sou Esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou Então quis separar Ela também tava perdida E por isso se agarrava a mim também Tinha nada a oferecer Eu não tinha mais ninguém E eu dizia ainda é cedo Cedo, cedo, cedo Eu dizia ainda é cedo Cedo E eu dizia ainda é cedo Cedo, cedo E eu dizia ainda é cedo 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 Pegada de vaqueiro Ô Marcos Sanfoneiro Fora coisa do chão Meu compadre Rafael Uma menina me ensinou Quase tudo que eu sei Era quase escravidão Mas ela me tratava como um Fora mesmo amigo Ela fazia muitos planos Eu só queria estar ali Sempre ao lado dela Eu não tinha onde Mas egoísta que eu sou Esqueci de ajudar A ela como ela me ajudou Então quis separar Ela também tava perdida Ela também tava perdida E por isso se agarrava a mim também Eu me agarrava a ela Porque eu não tinha mais ninguém E eu dizia ainda é cedo, cedo Eu dizia ainda é cedo, cedo E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo A chegada deu aquele Sérgio Gomes E eu dizia ainda é cedo, 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 cedo Faqueiro João Gomes tá na voz Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado E falar no rio Que você é o mais bonito O pedaço da vida De felicidade Vem matar logo Desejo Fazer sua queira Feliz verdade Vem matar logo De beijo Quando te vejo Acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Cê é pegada de vaqueiro João Gomes tá na voz Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado E falar no rio Que você é o mais bonito O pedaço da vida De felicidade Vem matar logo Desejo Fazer sua queira Feliz verdade Vem matar logo De beijo Quando te vejo Acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Quero sentir seu corpo no meu Eu querendo te beijar de novo A luta A luta anda Esse candidato é nosso Meu irmão Pegada de voce Tá tudo errado Você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração Mas não enganar ele Seu coração sabe que eu sou o amor da vida dele Tá tudo errado Tá tudo errado Você tá usando ela quando quer me ter do lado Sentimento fake Quer subestimar seu coração Mas não enganar ele Seu coração sabe que eu sou o amor da vida dele Eu não consigo controlar A emoção que sinto em chamar Seu nome Quero você Te amo A cada dia amo mais Te fazer feliz Eu sei que sou capaz Você me faz tão bem Como Calor da paixão Calor da paixão A chama do sucesso